Que a área elétrica é uma área perigosa de se trabalhar, a gente já sabe, né? Por isso hoje eu separei três vídeos que superam qualquer limite de perigo na nossa área de trabalho. Confere aí. Fala, meus queridos! Pois é, o vídeo de hoje é simplesmente três vídeos aqui sobre trabalho de eletricistas na rede de transmissão de energia. Como é que são montadas as torres? Como é que é colocado aquelas bolas laranjas, as esferas de sinalização? Vem comigo pra dentro do meu computador aqui e acompanha que legal o trabalho desses caras. Ó, vamos lá, hein? Bom, aqui ele tá se preparando, né, pra descer com a esfera de sinalização. Aqui a gente já tem a torre montada, os cabos já foram içados na torre de transmissão. E é bem legal o trabalho que esse tipo de profissional faz. Tem que ser um trabalho com muito cuidado, né, é arriscado. Agora ele tá montando, olha que legal, a partir de agora que ele vai descer na torre. Olha que massa! Preparou, ele tá, né, com segurança. E foi embora lá. E aí, você teria coragem de fazer algo assim? É mole? E aí, o que você acha, cara? Tem coragem de trabalhar igual esse eletricista instalador aí de esferas de sinalização? Pois é, pra você que não sabe, as esferas de sinalização, elas são usadas na torre de transmissão, essas bolas laranjas, justamente pra sinalizar aí, através, é, travessias de rodovias, né, de estradas e também para aviões, ela sinalizar que ali tem uma torre de transmissão. Já pensou, se não tivesse isso, o avião vem e bate na torre de transmissão? Dá muito certo não, né? Agora vamos dar uma olhada sobre eletricistas de manutenção dessas linhas de transmissão. E claro, né? Confere como é que é arriscado isso, ó. O helicóptero vai se aproximando, então eles têm que gerar uma equipotencialização, vocês podem perceber que o eletricista chega com a linha energizada, ele tem uma roupa própria, né, que essa roupa, ela se comporta como uma gaiola de fara daí mesmo. Então ele equipotencializa, ele tá no mesmo potencial da rede ali, no caso, na hora que ele equipotencializa, toda a estrutura, o helicóptero, todos os funcionários, todos estão no mesmo potencial pra dar manutenção na rede de transmissão, que ela não desliga lá. Na hora de distanciar, ó, gera um arco elétrico e ele fica no potencial da rede, vai dar manutenção. Demais, né? Você teria coragem também de trabalhar? A gente sabe que linhas dessas aí podem chegar a mais de 500 mil volts, né? 700 mil volts que nem tem novas redes aí de transmissão. Então, não é brincadeira não, você trabalha exposto a um potencial aí, um risco gigantesco. Tem que ter muito treinamento. E aí, você tem curiosidade de como são montadas as torres de transmissão? Pois é, algumas torres de transmissão são montadas manualmente mesmo, né? Que eles montam, vai montando, os profissionais sobem e vão montando as torres. Outras já tem um processo bem curioso. Confere no próximo vídeo aí com a gente. Olha que processo curioso. Esse é um helicóptero adaptado já pra poder içar as torres de transmissão e movimentá-las. Mas, particularmente, eu não sei se no Brasil é feito dessa forma, tá? Esse é um vídeo fora do Brasil. Eu já vi as torres sendo montadas manualmente, mas olha que legal isso. O helicóptero leva a torre, ele é um helicóptero de carga e coloca ela lá no alto do morro, do pasto, né? Onde tiver que instalar a torre, o helicóptero vai e instala ela. As bases dessas torres já são apropriadas, né gente? Eu já vi fundações nessas torres aí que chegam a dar mais de 8 metros quadrados, né? De área por pé. Muito curioso. E olha lá que legal. Ele chega e encaixa a torre. Ah lá, junto com a base dela. Olha que massa a estrutura do helicóptero. E agora é só, é como se fosse um Lego, né? É muito engraçado. É um trabalho também bastante minucioso. Imagina um piloto de um helicóptero desse, né? Brincadeira não, cara. Tem que ter muita perícia. Aí agora os profissionais vão lá pra fazer a fixação, né? Deve ser parafusar ela, ó. Fazem todo o trabalho. Final de encaixe da torre. Bem legal, né? Pois é, cara. Bem maluco esse tipo de trabalho aí, né? Tem que ter coragem. E você? Você teria coragem de ser um eletricista aí desse nível? Trabalhar em torre de transmissão? Ser um piloto de helicóptero desse? O que você acha disso? Pois é. Gostou desse tipo de vídeo também? A gente tá com um formato novo, um formato diferente aqui. Se você tiver gostado, escreve pra mim. E também comente aí, coloca outros vídeos aqui. Pode colocar o link pra gente que você gostaria que a gente comentasse um pouco sobre ele. A gente vai fazer isso a partir de agora também se você tiver gostado, beleza? Ó, se gostou mesmo, deixa um like. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho das notificações pros vídeos chegarem em tempo real. E a gente fica por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.